Bom dia, segundona! Estamos aqui na cozinha. Gente, eu fiz feijoada no dia das mães e aí... Tipo assim, eu congelei metade e a galera arrebentou. Digo assim, meu marido come 50 paio na feijoada. E aí ele comeu muito paio. E agora eu tô fazendo uma linguiçinha pra inserir na feijoada. E eu estava lavando roupa também, ó. Tinha um baldão de roupa pra lavar na máquina. Outra coisa. Eu tirei na sexta-feira tudo de cobertor, de baixo da cama, além de só essas coisas, eu vou lavar também. Pra deixar tudo limpinho. Aqui é um balde que eu preciso guardar de roupas limpas já. E é isso, gente. Eu estou com frio, eu estou com calor, eu estou com a mão gelada. Não sei se eu sinto frio, calor. E eu daqui a pouco eu vou arrumar umas coisas de escritório também. Aqui tem uma cobrezinha só. Que eu coloco tudo isso na feijoada, gente. Fechou. Tem couve, tudo prontinho. Olha aqui. Ai, eu amo isso aqui, o cheiro é tão bom, gente. É tão facinho de fazer. Ai, delícia. Tem essa caixa ainda bem grandona. Tem algumas coisas dentro. Estavam fora que o Henrique tinha chegado que eu peguei. São livros, mas que a gente consegue colocar aqui, enquanto a gente não monta escritório ou estúdio, essas coisas. Então, deixa eu pensar. Eu acho que dá pra colocar eles ali, sabe? Empilhado. Pelo menos não fica em caixa. Porque eu tenho a impressão que quando tá em caixa nos lugares, parece que tem muita coisa, meu Deus. Então, assim, pelo menos eles ficam empolhadinhos. Então, depois, quando a gente for mudar de lugar, a gente só tira e coloca lá. Alguns livros que eu tenho da Tassi, que eu amo. Ai, gente, ainda não... Nunca li, gente. Alguns livros que eu não... Esse aqui não, também, X. Alguns eu já li. Mas esse aqui, ó, faz cinco anos que eu tenho esse livro aqui. Ai, eu amo esse livro aqui, que é um bebê gourmet. São de, tipo, assim, várias alimentações pra você fazer, sabe, gente? Eu queria ter gravado quando o Guigui era bebê, enfim. Ó, tem até o marcador aqui, tá vendo? Mas... Não gravei. Apesar que aquela receita eu já fiz pra ele. Mas é legal, né? Pra ter umas ideias, olha aqui. Ah, esse aqui é o Extra... Ah, tá o Extraordinaire do Guilherme. Eu tenho alguns livros, gente. São de Mestre aqui eu ganhei. Esse aqui é do Conjunto do Rosa. Esse aqui também é Mano da Mamãe, gente. É muito antigo esse do Conjunto. Esse livro eu li inteiro, obviamente. Maravilhoso. Eu amo demais, suficientes. A mentira do glúten, enfim. Vamos guardar. Tem quase tudo dessa caixa aqui. Deixa eu tirar tudo. Tirei quase tudo. Estou falando que eu trouxe este e o cofre. Do Patati Patata que eu vou pegar. Mais uma vela, uma torrezinha. É que eram isso aqui, gente. Eram decorações... Do meu estúdio quando eu morava no apartamento. Depois eu ia pro escritório, enfim. Eu tenho essas coisas. O que eu pensei em colocar tudo de gaveta? Então, porta-retrato. Isso aqui, gente, a gente consegue, tipo, dar aquela enfeitada no quarto, entendeu? Por enquanto, até achar o seu devido lugar. Uma plaquinha love. Então, não vejo problema se a gente deixar, tipo assim, aqui, entendeu? Só pra dar uma enfeitada. Como ainda não tá tudo certinho, ó. Eu nem mostrei pra vocês, mas a gente, né? Colocou já pra pra de parede. Aí eu fiz a decoração com o que eu já tinha. Não sei. Esse nicho eu quero muito manter. Mas aí eu vou ver o resto. Óbvio que fralda, lencinho, né, gente? Chupeta a gente não se mantém. Mas boy, tipo menino. Eu posso colocar no quarto dos meninos quando tiver pronto. Então, esse aqui eu vou guardar. Feng Shui. Dizem que não é bom colocar foto com os seus filhos no quarto de casal. Não sei se é verdade, mas... Eu ia colocar esse, mas rosa a gente não vai combinar muito aqui, não. Então, eu também vou guardar. Talvez eu troque a foto. Ou, enfim, pra quando tiver o estúdio, alguma coisa. A gente faça um setor meu, entendeu? Então, de resto, eu vou guardar tudo. Vou pegar outra caixa agora. Vou pegar aquela organizada de fotos também. Então, olha que bonito que ficou. Esse é o ensaio fotográfico que eu fiz com o Gui quando eu tava grávida. Do Gui. É, foi do Gui. E aí eu coloquei essa aqui também, nosso primeiro cruzeiro. Gente, vocês nem veem. Acho que vocês nem sabem, né? Mas olha... Eu imagino. Começando a namorar. Não era nem casada. Imagina, a gente tava namorando, nosso primeiro cruzeiro. Aí eu amo foto. De verdade. Ah, eu vou colocar, acho que essa aqui é aqui, ó. E tá sem o negócio, gente. Preciso comprar porta-retrato. Tá sem o negocinho de trás pra apoiar. Mas olha o tanto de foto que tem aqui. Dá pra dar uma renovada, sabe? Enfim, esse aqui, ó. Eu quero colocar uma foto dos meninos depois. Colocar no quartinho que esse quarto arretado do Mickey. Tá vendo? Ai, que fofo, né? 135. Siga. 135. Me tira da boca, filho. É isso? Vamos ver. 135. Êêêêê! Não tem, Guigui. Não quer mais a Fada Marilúcia? Cara de sono. A Fada Marilúcia. Belícia, hein? Olha. Come com tudo. Caramba. Tava boa a couve, Guigui, tá? Tava. Tava ficando forte, Guigui? Mostra o muque. Mostra o muque. Aqui, ó. O braço. Isso! Lindo. Meu Deus, que focão lindo, filho. Parabéns, Guigui. Isso, lindo. Agora, a sua roupa ajudou a abrir algumas coisas ali pra poder guardar, gente. O Gui tá lá com os meninos, as minhas carcitas. E vou separar. Ai, gente, tem adesivinha do pão de açúcar até na babá eletrônica. E já vou guardar esse balde todo agora. Vamos pra casa! Gente, chegou o presente de aniversário do Gui Gui! O meu também, né? Não, é presente do Gui Gui e ele te empresta, né? E você vai dividir todos os seus brinquedos com o Gui Gui, né? Porque eu queria, porque é tão legal assim. Mas é de vocês dois, amor. É do Gui Gui de aniversário, mas ele te empresta, tá bom, minha vida? A gente vai montar? O Gui Gui, presente do Gui Gui! Lá, 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 lá. Gui Gui, abraça a caixa, abraça a caixa. Ai, meu Deus, abraça de novo. Ai, Gui Gui lindo. Você gostou do seu presente de aniversário? Sim! E o meu, mamãe? O seu presente de aniversário? Quando você fizer o aniversário, a mamãe te dá, pode ser? Gui Gui, seu presente de aniversário! Aniversário! Vamos abrir! Vamos abrir! Vai, Gui Gui! Um presente pro Gui Gui! Parabéns! Adiantado! Ai, Gui Gui! Ai, Gui Gui! Ai, Gui Gui! Ai, Gui Gui! Tá feliz? Presente pro Gui Gui! Olha a carinha dele. Presente pro Gui Gui! Tá feliz, Gui Gui? Eu quero ir! Abraça a caixa, Gui Gui! Abraça! Vamos abrir. Vamos abrir? Espera aí que não pode fazer na casa. Será que o Guigui sabe montar? Presente para o Guigui. Meu Deus. O legal é que essa casinha dá para dobrar e deixar debaixo da cama. Você monta. Olha, ela é desmontada. Que da hora. Uau! Nossa, ela vem praticamente montada. Show de bola. Espera aí que a gente aperta. Eu tenho o Guigui. É do Guigui, né? Mas o Guigui vai emprestar para o irmão, né Guigui? Tem só isso? Não, tem o teto. Tem portão. Tem portão. O que é que é o Guigui? Esse, amor. Nossa, que legal, Guigui. Isso. Esse. Olha aí que aniversário, filho. Olha o Guigui já está dentro, gente. Que lindo, meu amor. Não, é que... Aqui? Gostou, Guigui? Lindos. Você gostou, Guigui? Olha que demais. A gente comprou dessa marca aqui, gente. O Underfold. Que site que você comprou, amor? Oi. Oi, amor da minha vida. É mesmo? Oi. Oi. Cor estilo. Alguma coisinha? É. Guigui, cadê você na janela? Ah, você gostou do seu presente, amor da minha vida? Mas não é mal, vai ter gente que assiste os meus históricos e os seus. Ah, sim, vai ver. Oi. E super fácil de montar, gente. A casinha, ela vem montar. Oi. Porque, na verdade, esse aqui é o teto. Que aí você desmonta ela e coloca aí dentro desse negócio. Acabou. Não, dá pra levar pra viagem, pra, tipo, vários lugares. Já, meu amor? Já, meu amor? Pode brincar. Não, isso é lixo. Guigui, aqui, Guigui. É seu, Guigui. Guigui, vai abrir. Vamos tentar descobrir. Será uma barraca? Babaraca? A ideia é boa, hein? Acho que você acertou, filho. Não que acertou, cara. Coloca uma barraca, Riki. Como você sabe? Coloca, Riki. Mentira, a gente vai acampar dentro. Virou, igual o Lucas Neto. É o Gui. Gui, uma barraca, Gui. Só, Gui. Vamos montar? Vamos montar, Gui. Vamos montar, Gui. Vamos montar, Gui. E você pede pro seu irmão. Vamos montar, Gui. Sim. Você gostou? Eu quero. Filho, é dele, amor. Eu quero levar. Calma, deixa assim. Espera, filho. Deixa ele abrir, amor. Filho, no seu aniversário, você abre, meu amor. Tá bom? Deixa ele curtir. Gostou, Gui? É, deixa ele curtir um. É uma barraca, Gui. Vamos ver se você é bom, Tietico. Ah! Pega a bola, mamãezinha. Nossa senhora, gente. Eles o Guavala é muito louco. Putz. Atrás da geladeira, filho. Olá. E agora? Vou. Deixa a mamãe pegar, vai. Parabéns, Gui. Gui. Ah! Lindo. É, meu filho. É, filho. E a mamãe tá fazendo o que pra vocês comerem? Hot dog. Oi, anjo. Vai, amor. Ai, cuidado. Vai. Dez, três e... Ah! Gui, Gui, pode brincar de chupeta? Não. Então dá pra mamãe. Ah, dá pra mamãe. Ah, deu. Que caca. Muito bem. Vai, Gui. Dez, três e... Ah! Muito bem! Os brincar de chupeta é divertido. Ah! 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 Oi, senhor beijinho. Ah! Não, não, não. Volte aqui. Ah! Banho tomado, gente Ai, que bom, que delícia Os meninos já estão na cama E até amanhã, eu vou terminar o vlog Ai, acho que é amanhã, combinado? Boa tarde, vlog Comecei o vlog bem tarde hoje, gente Porque eu fiquei a manhã inteira Produzindo conteúdo pra vocês Principalmente no TikTok, que é uma Rede social que eu estou amando Se não me segue, eu vou deixar aqui o O TikTok Pra vocês me seguirem, que é o nome E, gente, hoje vai terminar O piso da sala, eu tenho que guardar Esta bagunça que eles estavam gravando Dá uma olhada, eu quero chamar os meninos Aqui também no quarto pra poder gravar TikTok comigo Eu vou terminar Hoje vai ser a finalização do vlog, tá, gente Vou gravar mais um pouquinho pra vocês Mas eu preciso colocar urgentemente meu celular pra carregar Porque eu usei Muito, gente Ai, senhora, a pior parte, eu acho que é Essas umas coisas, né, depois que a gente grava Mas eu acho que Quando eu lavo o cabelo No dia anterior Aí eu já preparo ele e tal E aí, depois, quando eu acordo Já começo a me maquiar Eu, de além de demais Assim, de verdade, gente Uma coisa bizarra, assim Tanto de coisa que eu consigo fazer Eu aviso Eu falo pras minhas amigas, né É que quando a gente se maquia A gente tem vontade de fazer as coisas Vontade de produzir E quando a gente podia sair A gente tinha vontade de sair, né No caso Agora, no way E é isso, gente Eu vou mostrando pra vocês Mamá gostosa Deliciosa Saborosa O que eu quero Mamá delícia Da minha vida Que eu amo Tipo, tipo Vamos voltar no condomínio com os meninos, gente Ó Vamos estourar a biribinha Guigui Cuidado com a mãozinha, Guigui Segura por aqui, pelo cabinho Estoura Aí eu falei Agora o tio Agora o tio Vai, tio Vai Aê Ô, Guigui Ou você joga com força Aê Será que eu enfoca? Joga pra cima Vai Isso É hora da biribinha Filma aqui Eita, lindo Eu esqueci de filmar A gente pediu um japonês Saúde E Guilherme pediu pizza Subida, bem As crianças Eles vão dormir Mas daqui a pouco Eu vou mostrar a atualização Do piso da sala Pera aí Gente Que sono Sono Vou fazer umas coisas Com toda hora que eu preciso, gente Vou dormir Ó Sabe o que a gente tá fazendo Aqui em casa Eles pedem Tipo assim Se eles não tomam o GT Porque às vezes o Guigui acorda Nossa, meu cabelo tá péssimo Tem dia que o Guigui acorda de madrugada Chorando Às vezes o Henrique acorda também Aí o Guigui do nada Não consegue dormir Aí pede o TT Aí o Henrique também pede Porque ele escutou o Guigui falar Que é TT E também os dois querem Ou se eles não fazem isso Porque o Henrique Ele não acorda mais de madrugada A gente pra tomar mamadeira Nem nada Ele dorme direto Porém, como a gente tá dormindo No mesmo quarto O Guigui tá acordando ele Entendeu? E eles vão dormir No mesmo quarto também Então eu tô lascada Ai, isso vai melhorar Se Deus quiser Talvez seja o costume, né gente? E aí O que a gente faz? Eu tenho esses potinhos aqui Que são térmicos E aí eles aguentam Cinco horas De água gelada E sete horas de água quente Aí eu esquento a mamadeira Estouro Eu esquento a mamadeira Mais ou menos Um minuto e vinte Assim E coloco na térmica E aí eu pego E adiciono pó Na mamadeira Entendeu? Quer ver? A água que eu esquentei Eu adiciono Aqui na térmica Tanto E aqui eu já coloco o pó Aí quando ele acorda É só jogar a água na térmica Que balançar e dar pra eles Gente, é muito prático Lógico Já tiveram várias vezes Que eu tive que vir aqui de manhã Fazer madrugada Às vezes fazer Porque Toma muito Ai, gente Tô muito Ai, vou botar o piso da sala Antes que Ai, deixa eu parar aí Deixa eu parar a água na mamadeira Eu vou botar o piso da sala Gente, como que tá? Vamos lá Tá quase finalizando Vocês conseguem ter uma noção Que vai ficar tão bonito Esse piso, gente Eu estou apaixonada por ele Olha isso Então assim A gente não pode pisar aqui E o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar a volta Pra poder ir na cozinha A gente tem que dar a volta Passar por lá Por aqui E subir a escada Ou ir por fora, né? Mas é mais fácil fazer isso aqui Dar a volta Então a gente vai ter que fazer isso Até terminarem de colocar o piso aqui Acredito que amanhã Terminam de colocar o piso E até sexta-feira Eu acredito que Que eles pintam tudo Não sei Vamos ver Estou rezando para isso Mas Olha, assim Você já consegue ter uma noção De como que vai ficar, né? Vai ficar bem bonito Ó, gente Agora é hora de Fazer xixi com as cachorras Antes elas dormirem Cadê elas? Então, olha E eu vou finalizar o vlog por aqui, gente Um beijo Boa noite Até amanhã Tchau